Chegou a hora da retrospectiva 2023, a gente vai falar dos eventos que foram realizados na nossa região. Milhares de pessoas se reuniram para festas, shows, boa gastronomia, enfim, foi um ano bem agitado. Festas, eventos, shows... É, 2023 foi um ano importante, quando todas as atividades foram realmente retomadas, sem o fantasma da pandemia. As pessoas voltaram a se reunir pela região, seja para celebrar as colheitas, as origens ou até mesmo mais um ano de história. Em São Miguel Arcanjo, cerca de 1.200 produtores rurais se organizaram para a Festa da Uva. Foi a 37ª edição e não teve só frutas, não. As milhares de pessoas que foram até lá aproveitaram parque de diversões, boa gastronomia, corrida de motocross e competições de skate. Além da venda de frutas e legumes produzidos na cidade. Isso sem falar nos shows. Das frutas para os rodeios. A Abril Fest movimentou Araçoiaba da Serra. Foram quatro anos sem esse evento. E olha, 2023 entrou para a história. Além das competições na arena, vários artistas subiram ao palco, incluindo um dos fenômenos da música sertaneja atual, Ana Castela. O pessoal fala muito desse rodeio aqui, então eu estou animada. Daqui a pouco vou até trocar de jogo para colocar uma roupa mais bonita, né? Porque um rodeio desse merece a gente mais chique. E é uma alegria imensa. Fala, galera da TV Sorocaba SBT, aqui é a Boiadeira. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigada por todo o carinho, gente. Um beijo. O sertanejo também foi um dos pontos altos em Sorocaba. A festa julina, realizada pelo segundo ano no Paço Municipal, teve Chitãozinho e Chororó como uma das principais atrações. O anjo fruto, desclamado, vim com o mundo, onde a dor e a saudade, contam coisas da cidade. Mas o evento foi muito mais que isso. Parque de diversões, humoristas e até circo. E na festa teve ainda um espaço da TV Sorocaba SBT, com o Banco da Praça é Nossa e o Passo Repassa. Quem esteve ali, brincou e postou fotos nas redes sociais. É uma tradição na cidade com um ponto muito importante. A solidariedade. Essa é a maior festa beneficente do país. Dezenas de entidades venderam doces, salgados e todos os tipos de comidas da época. A arrecadação ajuda a manter o trabalho de assistência social durante todo o ano. Já que o assunto é ajudar o próximo, 2023 foi um ano que mostrou como as pessoas podem fazer o bem. E essa boa ação veio sobre duas rodas. São os moto-heróis que fizeram a alegria das crianças na Páscoa. Foram quase 2.500 caixas de chocolate entregues por esses heróis da vida real. Enquanto isso, na prefeitura de Sorocaba, os brinquedos fizeram a alegria da criançada. E também teve distribuição de ovos de chocolate. 20 mil. Tudo doado por empresas da cidade. É, realmente, essa é uma época de celebração. Já que a Páscoa simboliza justamente a ressurreição de Cristo. E teve encenação desse momento tão marcante para os cristãos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque serão fartos. Simbologia é o que não falta na cultura japonesa. Um povo apegado às tradições que se misturou à cultura brasileira. Em Sorocaba teve festa para celebrar o mundo oriental e mostrar a importância de respeitar as origens. E por falar em origem, a de Sorocaba foi comemorada com o mando figurino. Afinal de contas, são 369 anos. Pela manhã, desfile cívico. Alunos da cidade passando pela avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. E à tarde, show no céu com o espetáculo da Esquadrilha da Fumaça. A gente está chegando ao fim de um ano com a expectativa de que os próximos 12 meses venham recheados de bons momentos, eventos, solidariedade e grandes surpresas. Muito bom.